Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for. Cruzeiro, 98. Regra. Prepara-se, camisa 10. Levantamento na grandinha, na cabeça da minha cabeça, tira a zaga, vai daí, tira de novo, outra vez, sai, tira, sai, chuta, bate, rebate, soba pra equipe do Cruzeiro, tentou, nossa, isso foi falta, gente, o chute, a bola passa e gol, gol, gol da Ponte Preta, tanto ficou batendo pra lá e pra cá, eu não sei se o pessoal parou achando que foi falta, não foi falta, ela sobrou pro jogador da Ponte, ele chutou, foi lá no ângulo também, né, não teve nem jeito pro goleiro Rafael Cabral, foi um bate-rebate incrível, ninguém tirava a bola de cabeça pra lá, pra cá, outra vez, que coisa impressionante. Não houve nada, né, se tivesse ali, era pênalti pra equipe da Macaca, mas... Amaral. É, Amaral faz 1 a 0 pra equipe da Ponte Preta. Um lance de bate-rebate, escanteio, a bola pipocando, foi pra cima, veio pra baixo, confusão geral, confusão demais ali na área do Cruzeiro, e ninguém espanava, e ninguém tirava. No que sobrou pro Amaral, nesse bate-rebate, ele de perna direita e colocou no ângulo superior esquerdo do Rafael Cabral, que pulou e já tinha salvado uma, duas, uma de sovaco, outra de braço, essa nem o sovaco, nem o braço, nem nada, conseguiu evitar o gol da ponte, a Macaca atravessa a ponte e dando um tapa no 1 a 0. Exatamente. Normalmente quem cobra é Bidu, mas vai cobrar Machado. Sim, vai bater Machado para fazer a cobrança. Vai errar, só pra fazer um teste do negócio aqui. Vai errar. Prepara-se Machado, levantamento na grande área, atenção, cabeçalho, bola passa, gol, 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 gol. GOOOOOOOL Cruzeirão cabuloso Zé Ivaldo Zé Ivaldo Zé, Zé, Zé Ivaldo Zé Ivaldo de cabeça Depois do erro do Machado Como eu falei, a bola de cabeça Zé Ivaldo Aí não tinha pra ninguém Tirou do goleiro lindamente A bola morreu no fundo das redes Cruzeiro empata a partida aqui Aos 46, 47 Deste primeiro tempo Zé Ivaldo A falta em cima do Bruno Rodrigues Aí veio o que? O Bidu Mentira, quem veio pra cobrança foi o Felipe Machado Como o senhor disse que ele ia errar a cobrança Que não ia sair nada, que não ia dar resultado nenhum Ele ergueu a bola na área A defesa da ponte Deu mole E ela sobrou pra quem, hein? Zé Ivaldo Zé Ivaldo Ele cara a cara com o Kaique Testou e saiu pro abraço E agora? E agora? Enquanto o goleirão Kaique chora Zé Ivaldo Vai pra galera e comemora Feroz Guilherme Feroz Guilherme Como é feroz o camisa 5 do Cruzeiro Que empata Aos 47 Do primeiro tempo A um Cruzeiro e ponte É, vou te falar uma coisa, viu? Cruzeiro Noventa e oito Noventa e oito Edu, 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 Edu Carai, Edu 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 Artilheiro do Cruzeirão Cabuloso Um lançamento fantástico do Jacenbriêle, hein? Aí, o cruzamento E ele chegou Edu Cruzeirão Como o Cruzeirão Explode o coração Edu Como o Cruzeirão Explode o coração Edu Cruzeirão Cabuloso É isso, Cruzeirão Engues, boletinha azul A jogada do lado direito, Guilherme A jogada veio pela direita Fora ali de fundo Viu o Edu penetrando E agora Enquanto o goleiro E chora Edu Gol Edu Vai pra galera E comemora Feroz Guilherme Feroz Guilherme Como é feroz O camisa 99 do Cruzeirão Edu 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 Fazendo mais um Com a camisa celeste É o artilheiro Do maior clube de Minas Gerais Ele comemorou Porque deve ser ruim fazer gol, né? Um momento ruim Pro jogador comemorar Mas também Foi no alambrado, né? Volta pra equipe da ponte Chega o Cruzeirão E tira de qualquer maneira Agora Rafa Silva Ele é forte, hein? Rafa Silva é forte Lá vai Rafa Silva Ganhou, como eu falei Ele é demais Ganhou na velocidade Olha o terceiro do Cruzeiro Atenção é só cruzar Livrou Vai marcar um gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol Do Cruzeirão Serão cabuloso, Rafa Silva, Rafa Silva, eu falei, ele vai, vai passar como um trator em cima desse jogador da ponte, passou na velocidade, poderia até ter dado passe pra alguém que tava chegando, mas ele fez um corte, limpou a zaga e mandou pro fundo das redes, Rafa Silva fazendo o terceiro do cabuloso, e que golaço, hein, que golaço, tá aí, 3x1, Cruzeiro, Espoletito, a jogada começou com o Brock que fez o corte, ela sobrou pro Rafa Silva e no mano, o Guilherme Melo já adiantava, é forte o jogador do Cruzeiro, colocou na frente, saiu, foi levando, penetrou na área pra marcar seu quinto gol, goleirão nada pode fazer o Kaique, hein, que categoria do Rafa Silva, que golaço do Rafa Silva, e agora, e agora, enquanto o goleirão Kaique chora, Rafa Silva vai pra galera e comemora feroz, Guilherme, feroz, Guilherme, como é feroz o camisa 17 do Cruzeiro, Rafa Silva fez o dele, e bateu continência pro torcedor do Cruzeiro, é o Cruzeirão cabuloso, fazendo o terceiro, no Moisés Lucarelli pra cima da ponte, que golaço, hein, Rafa Silva, que golaço, hein, Rafa Silva, é o Cruzeiro, hein, Guilherme, tá bonito, e como é que chama lá? Moisés Lucarelli, e a cidade? Cidade é Campinas, e o estado? O estado é São Paulo, e o país? O país é Argentina, e agora o Abre tá conferindo ali no VAR, mas não foi nada não, viu, professor? Não anula esse gol, não é um golaço, eu acho, eu acho que o pessoal do VAR pediu pra ver de novo, porque como foi muito bonito e muito rápido, ele falou assim, vamos conferir, porque como foi um golaço, a gente tem que ver de novo. Como diz, né, cada um com seus problemas, ponto com, ponto BR, vai descendo outra vez o Cruzeiro, domina, olha o cruzamento na grande, não vai fazer mais uma, bola passa, gol, 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 triste, mas é feliz, gol, 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 rapazinho, mas é o desgramado, gol, cruzeirão cabuloso, Rafa Silva, Rafa Silva de novo, o quarto gol do Cruzeiro, será que teremos o VAR? Domina ali o cruzamento na grande área, ele pegou direto, né, muito bom aí o Rafael, de primeira, tirando do goleiro e fazendo o quarto gol do Cruzeirão, cabuloso, me ferrou, mas tô alegre pelo quarto gol do Cruzeiro, tá aí, hein, espoletinha. E que tapa do Kaique buscando o Rafa Silva, hein, que passe do Kaique pro Rafa Silva na área, ele chegou chapando, de primeira, sem chance pro goleirão Kaique da equipe da Ponte Preta, e agora, Guilherme, e agora, enquanto o goleirão Kaique chora, Rafa Silva vai pra galera e comemora, feroz, feroz, como é feroz o camisa de número 17 do Cruzeiro, é o segundo dele no jogo e o sexto com a camisa do Cruzeiro, hein, Ei, Cruzeirão, quatro, o Cruzeiro tá dando tapa na macaca nessa noite de quarta-feira, Cruzeiro, quatro a um, vamos chegando agora aos quarenta e cinco do segundo tempo. É, que coisa impressionante. O Elvis cobrou, bateu na barraca, na barraca, na parede humana, na barraca, na parede humana, opa, tentava agora sair. Vamos acabar, seu Giz, vamos acabar, que tá ótimo, quatro a um, vence o Cruzeirão e acabou, ele me escutou, terminou a partida, a vitória do Cabuloso, quatro a um, uma vitória sensacional do Cruzeirão, fora de casa, com a macaca que tava desesperada, né, então é isso aí. Vamos, vamos, Cruzeiro! Morria contigo, Bob! Muito bem, preciso lembrar pra... Cruzeiro 98... 98... 98... 98... 98...